O governo federal vai iniciar um estudo sobre a abertura de capital da Caixa Seguros, o grupo segurador da Caixa Econômica Federal. O anúncio foi feito hoje pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e a presidenta da Caixa Econômica Federal, Miriam Belchior. A Caixa Seguros faz negócios que envolvem produtos como seguros residenciais, de automóveis e de vida, e a venda de previdência e títulos de capitalização. A abertura de capital ao mercado deve ser feita ainda neste ano, com a oferta de ações na Bolsa de Valores. Nós vamos convidar os principais bancos de investimentos atuantes no país para discutir conosco e fazer esse estudo de viabilidade para podermos, na sequência, decidir pela abertura ou não do capital em relação ao negócio seguro. Os objetivos aqui são muito claros. É uma possibilidade de aumentar a presença da Caixa Econômica num segmento importante e também, evidentemente, a gente aproveitar a vitalidade do nosso mercado de capitais. Nós já temos outras experiências, como foi feito com o Banco do Brasil, o BB de Seguridade, que se mostrou um grande sucesso. Então, toda vez que a gente faz um movimento assim, se aumenta a governança, se aumenta a transparência, se reforça o mercado de capital. A Caixa Econômica Federal continuará a ser 100% pública sob a gestão do governo federal, mesmo com a possibilidade de abertura de capital na área de seguros. Nós temos uma avaliação que o negócio de seguridade tem um enorme potencial futuro, muito pelo momento que o país vive com aumento de renda. Isso passou a ser um bem que pode ser usufruído pela maioria da população, então ele tem um potencial de crescimento muito grande. E a Caixa quer estar bem posicionada para aproveitar esse momento. E a Caixa quer estar bem posicionada para aproveitar esse momento.